A CIDADE NO BRASIL Achei que o videogame era o final da picada, agora é celular Mas olha, e a letra é ruim? Tudo errado, escreve tudo errado Não sei né Eu vou dizer para você, eu tive 3 celulares, nunca cheguei a fazer 50 ligações nos 3 O primeiro, um dia o sujeito perguntou, o Sr. Sérgio, quanto custa esse troço? Eu falei, nada, estou a presente O segundo, o terceiro não está nem ativado Não fiz nenhum Então, eu de certa maneira, eu ainda gosto de escrever, faço muita coisa às vezes para o jornal Mas olha, eu faço a mão e peço para a pessoa Alguém para digitar Digitar e depois eu mando